e aí garotinha garotinha tudo bem com você presta atenção no que eu vou falar pra vocês hoje eu vou dar uma dica bem legal sobre passado muita gente quando vai fazer perguntas no passado tem dificuldades em lembrar que se você usou auxiliar o verbinho que logo vem em seguida tem que ficar na sua forma infinitiva sem mexer tá nós lembrando que nós temos verbos regulares e verbos irregulares né então quando o verbo ele é irregular o passado vai ser escrito de uma forma diferente do que né no presente já os verbos regulares eles vão ter um finalzinho regular um finalzinho que vai ser igual para todos que você aumentar o ed no caso de hoje vou falar sobre o top que passado é top no caso do verbo sei que que é um verbo irregular o passado é sede e o caso do verbo gão que o passado é web tá e o verbo do também o passado é de se for usar qualquer um desses verbos na hora da pergunta no passado eles vão ter que ficar na sua forma presente na sua forma infinitiva olha o exemplo o que você fez ontem então eu penso no passado do pai did beleza vou fazer what did you não é o did de novo passado do do what did you do onde você foi word de uend não porque eu já usei auxiliar essa é a dica de hoje o é de digão o é de digão what did she say what did she say o que ela disse no what did she said tá aí eu vou fazer as perguntas what did you do yesterday i did my homework aí sim você usa o passado did you talk to her did you talk to her você falou com ela yes i talked to her what did she say olha que legal she said that she went to the mall ela disse que ela foi ao shopping então o que eu mostrei para vocês que na pergunta o verbo quando tem um auxiliar no caso do passado did o verbo volta com seu presentinho e lá na afirmação você usa o verbo na sua forma no passado colocando se for regular o vd e se não for regular você tem que lembrar aí né o passado do verbo irregular beleza só que ó fique comigo aqui que eu vou mostrar pra vocês um aplicativo muito legal que vai ilustrar tudo isso que eu falei pra vocês e também vai te ajudar na pronúncia beleza garotinho então fica aí vou mostrar a tela do celular agora ó então vamos lá esse é o aplicativo spitzer tá a minha versão é a versão anual completa né então eu vou entrar aqui pra vocês para treinar um pouquinho junto com vocês a unidade em questão é a unidade número 6 você pode olhar aqui as as unidades né dentro das unidades tudo aquilo que você vai aprender nesse caso eu quero o que refazer as perguntas do passado que foi aquilo que nós fizemos agora quando você foi lá nesse caso olha que interessantíssimo o que esse aplicativo faz vamos supor que eu queira treinar tá a palavrinha did eu clico em cima did you go did you go when did you go there tá vendo did you go when did you go there aí eu tenho que traduzir pro português quando você foi lá eu fui lá ontem she went there yesterday ah ela foi lá ontem já aprendi que went é o passado do verbo go muito bem when did she go quando que ela foi lá when did she go there muito bem tá aqui what did you do olha que legal what did you do what did you do what did you do ah eu tenho que fazer em inglês vamos voltar então volta aperte stop ó que aplicativo top aperte stop faz de novo o que você fez I talked to her eu falei com ela what did she say o que ela disse she said that she was at work ela disse que estava no trabalho o que ela fez ela foi para o shopping muito bem olha agora pessoal eu tenho que fazer ao contrário essa é a parte pra nós vermos se nós estamos realmente melhorando a nossa pronúncia when did you go there I went there yesterday what did you do I talked to her olha que top what did she say she said that she was at work pronto olha lá eu tenho aqui todas as moedinhas eu rabei de refazer com vocês mas está aí uma dica bem legal para você fazer um pouquinho de pronúncia treinar melhor a sua pronúncia e também aprender no contexto como se usa a gramática top não é mesmo com esse aplicativo você vai conseguir treinar a pronúncia ou até melhor praticar aquilo que você tem aprendido aqui nas minhas lives nas minhas aulas e até mesmo aí no seu curso eu vou fazer um negócio legal eu vou colocar aqui embaixo para vocês também um cupom de desconto caso você queira baixar ele e fazer assinatura tanto semestral trimestral ou anual tá bom e esse cupom vai te dar 30% de desconto em qualquer plano vale muito a pena beleza garotinho beleza garotinha ah meu professor quero saber mais informações sobre isso me manda um direct que eu vou te responder eu te ajudo aí tá bom fui boop